Se eu falar também sobre o calendário, é isso, né? O calendário, ele é ruim. O Santos tentou puxar esse jogo para sábado. Seria de bom senso, vamos dizer assim, seria de bom senso. Puxar o jogo para sábado, para a gente poder viajar, disputar uma Libertadores lá em Guayaquil. Então, se se perguntar para qualquer pessoa formada em educação física ou que entenda um pouco de futebol, eu vou dizer, não, seria ótimo a recuperação pelo menos. Mas não foi possível, porque há outros interesses no futebol que vocês às vezes não percebem. Então, algumas pessoas levam vantagens, alguns levam vantagens e outros sofrem. Eu me lembro de uma reunião que fizemos na Federação Paulista sobre, vou fugir um pouquinho do assunto, sei lá, sobre o calendário do futebol paulista do ano que vem, o Campeonato Paulista. E aí vem essa história. Quer dizer, alguns times, alguns times de ponta estão sendo muito subsidiados, assim. E aí os outros, a grande maioria do futebol brasileiro, que são os outros, o futebol paulista, o futebol do interior de São Paulo, que sempre foi ótimo em revelação de jogadores, o campeonato vai ter um, é muito curto. Quer dizer, os caras ficam empregados dois meses, três. Então, o calendário continua sendo ruim, continua piorando. Não é piorando. Eles estão dando muita prioridade, muitas vantagens para os de ponta. Então, vai ficar Barcelona e Real Madrid. E o resto faz um campeonatinho, assim, para... Então, isso aí precisa, eu acho que precisa repensar. Nós precisamos ver a minoria. Porque a maioria, a maioria dos atletas do futebol brasileiro, isso eu gostaria de enfatizar, eles recebem até dois salários mínimos. 98%. Vocês não acreditam, né? É mais de 98%. Eles ganham até dois salários mínimos. Agora, a gente está privilegiando a minha... Eu, minha turma aqui, o Santos, o Corinthians. Aí você, esse pessoal, representa 2%, mais ou menos, que ganham acima de dois salários mínimos. Então, o que acontece? Por que a gente não olha mais para os outros? A gente reclama da divisão de rendas? E por que a gente não divide melhor quando é a nossa oportunidade? Eu falei sobre isso nesse encontro. E eu espero que os dirigentes... Porque a gente só dá opinião. Mas eu acho que os dirigentes é que têm que tomar conta. Enfim, não respondi nada do que se perguntou. Falei um monte de bobagem, então, mas tá bom.